Cara, se tem um negócio que eu gosto no meu trabalho, é de buscar boas referências, sabe? É de buscar assim, pô, o treinador tal fez isso no momento tal, é semelhante com o que o Atlético faz, então naturalmente, pô, poderia ser uma boa pro Atlético fazer, pro treinador do Atlético em questão fazer. E eu sempre busco referências, vejo jogos antigos, vou entender o que aquele treinador pensou naquele momento, porque me veio muito na cabeça uma entrevista do Abel, e todo mundo sabe aqui que me acompanha, que eu sou fanzaço do Abel, Abel Ferreira, que ele fala que ele ganhou o jogo contra o Flamengo, eu acho que na final da Libertadores, numa inspiração de um jogo contra o... Numa inspiração de um jogo contra o Porto e Master United, na época era o Mourinho, o treinador do Porto, e ele falou, cara, eu me inspirei nisso e tal, o Abel que já tinha falado, que já tinha comprado o livro do Galhardo pra quando ele fosse enfrentar o River Plate, enfrentou o River Plate, se classificou contra o River Plate, então eu acho que essa busca por referências é muito legal no futebol. E não, não tô falando que o Paulo Turra se inspira em alguém, na real, com certeza o Paulo Turra se inspira em alguém, né? Talvez o Paulo Turra, ele se inspire mais no Filipão do que ele deveria. Eu já conversei com uma pessoa do futebol, que já trabalhou com o Turra e com o Filipão no Palmeiras, e ele fala, cara, o Turra é um verdadeiro devoto do Luiz Felipe Scolari, mas eu vou trazer uma referência que eu acho que pode ser muito legal pro Atlético pra essa sequência de temporada. uma referência expressiva, tá? Uma referência campeã do mundo. Vou até pegar o celular pra me ajudar, mas eu vou falar de Lionel Scaloni, treinador da Argentina, treinador tricampeão mundial com a Argentina. Tô tentando achar aqui a escalação em questão que eu falo, porque o Scaloni, ele começa a Copa do Mundo tropeçando, um tropeço extremamente desagradável contra a Arábia Saudita, né? Uma seleção muito mais fraca, todo mundo fez piada da Argentina. E logo depois, o Scaloni, ele mudou a escalação, o Scaloni buscou soluções ali, e acabou dando muito certo, tanto que a Argentina, ela foi campeã. Eu vou achar aqui, cara, eu quero achar pra cacete aqui pra vocês, pra gente debater isso em questão. Porque eu acho que vai ficar muito claro nessa minha teoria de fazer um time pro Terence, né? Eu acho que o Terence hoje, ele é o cara que mais nos aproxima de vitórias, mesmo tendo o Vitor Roque. E apesar de algumas atuações um pouco inferiores, tecnicamente, do Terence. Mas eu acredito que a partir disso, vocês vão conseguir ter uma ideia do que eu tô falando. Porque a Argentina, ela estreia na Copa do Mundo, perdendo pra Arábia Saudita de 2x1, depois de uma invencibilidade gigantesca. Escalação do meio pra frente da Arábia Saudita. Leandro Paredes, Rodrigo Depol, dois volantes, Angel de Maria e Papo Gomes, dois pontos, Lionel Messi e Lautaro na frente. Não deu certo. O que que o Lionel Scaloni foi buscar? De maneira, porra, extremamente inteligente ao longo da competição. Peguei aqui a Argentina e Austrália, um jogo, um jogo meio que aleatóriozão. Meio pra frente, Enzo Fernandes, Rodrigo Depol, Alex McAllister, Papo Gomes, Julian Alvarez e Messi. O que que ele fez? Ele montou um time pro Messi. O campeão do mundo, campeão da Copa do Mundo, que todo mundo sempre valoriza, todo mundo sempre exalta, ele percebeu que o time, jogando de maneira mais ofensiva, jogando de maneira mais expansiva no campo do adversário, ele sofreria, e que naturalmente o seu melhor jogador sofreria, o que que ele fez? Montou um time pensando, como eu vou conseguir proteger esse jogador? E eu acho que antes da gente começar um campeonato brasileiro, já tendo Libertadores iniciado, já tendo Copa do Brasil iniciado, a gente deveria refletir sobre isso. Quem é o nosso melhor jogador? Alguns podem ter a teoria que é o Fernandinho, outros podem ter a teoria que é o Vitor Roque, mas eu ainda considero que é o Terence, por um simples motivo. O Terence, ele é o cara da construção, nosso líder de chances criadas, nosso líder de assistências na temporada passada, e é o cara que também chega para finalizar. E eu sinto que o Atlético, ele protege pouco o Terence. Inclusive escala o Terence numa posição que ele mesmo diz que não gosta, que é jogando pelo lado. E quando você joga numa posição que você não gosta, naturalmente, sua chance de queda técnica é maior. Eu acho que, pelo jogador que é, pelo que ele pode nos entregar, tanto em momentos ruins, quanto em momentos bons, nesses últimos jogos, pelo menos uma vez por jogo, o Terence ele botou um companheiro na cara do gol. Contra o Alianza, jogos contra o Cascaviel, jogo contra o Serpia. Então acho que ele precisa ser protegido ali. Da mesma maneira que a Argentina conseguiu proteger o Messi. McAllister, Depou, Paredes em alguns jogos, Enzo em outros jogos. Em alguns momentos de mais ofensividade, entrava a Di Maria, entrava a Papua, entrava a Lautaro. E eu penso assim, a gente tem um problema claro nas pontas. A gente tem um problema claríssimo nas pontas. E assim, como eu já falei, não é só trocar as seis por meia dúzia que vai dar certo. Eu acho que a gente tem um problema claro nas pontas e eu acho que a gente precisa pensar numa mudança de formação. Então eu pensaria em proteger o Terence primeiro de tudo. Eu pensaria, cria ali pelo menos três caras de pegada no meio campo. Aí você poderia pensar em Fernandinho, Eric, mais um, Alex, Christian. Aí fica bem à vontade. Talvez pensando em um cara que tenha soluções ofensivas melhores do Christian, mas se você quiser mais competitividade, pode ser Alex, pode ser Cita. Isso aí não tem problema nenhum, sabe? você pode botar um jogador pra associar mais, se aproximar mais do Terence. Aí pode ser o Vitor Boeno ou pode ser quatro volantes de pegada mesmo. E na frente você tem ali um Vitor Roque. Porque o Vitor Roque lembra muito o Julian Alvarez, né? Se tu para pra pensar, eu vejo muita semelhança dos dois na explosão, na chegada à frente, na capacidade de disputa. E eu vejo muito, mas muito mesmo, assim, da chegada à frente do Julian Alvarez na semelhança ali com o Roque. Então, acho que é uma escalação muito coerente. Você evitaria que o Terence voltasse tanto, você evitaria que o Terence retornasse tanto. Eu acho que, assim, é um cenário que precisa ser dito. O Terence está se desgastando muito. O Terence precisa ser mais protegido, não precisa recompor tanto. A contribuição ofensiva que o Terence dá quando ele tem um mínimo de gás deveria ser o suficiente para manter o Terence mais à frente, mais protegido, sabe? Menos entrando ali em disputas divididas, porque é natural que o Terence canse, sabe? Aí é natural que o Terence se desgaste, aí é natural que o Terence perca fôlego e ele perca potência para criar, para construir, para entregar o que a gente precisa do Terence, que são os gols, são assistências, são as jogadas mágicas. Mas, pô, me vem aqui na cabeça. A bola que ele deixou o Eric de frente e o Vitor Roque de frente contra o Alianza. A bola que ele bota na cabeça do Canóbio contra o Cascaviel, teve uma chance também que ele limpa os dois, três no primeiro jogo contra o Cascaviel. Então, assim, é um cara muito criativo, é um cara que produz muito, é um cara que entrega muito. Não sei se dá para botar o Terence no mesmo patamar que os outros, sabe? Não sei se dá para botar o Terence no mesmo patamar que os outros. Acho que é um cara diferente, acho que é um cara único dentro do Atlético. Óbvio que o Vitor Roque é muito bom, que o Thiago é muito bom, que o Fernandinho é muito bom, mas não dá para você condicionar o seu jogo para um volante, sabe? Eu, pelo menos, no mundo do futebol, não sei nenhum time que se coloca para um volante. E pensando em Vitor Roque, é um jogador que com o Terence bem, naturalmente, ele vai estar bem, porque é um Terence que vai estar produzindo e essa bola natural vai chegar para ele. Então, um bom Terence, um Atlético do Terence, eu acho que todo mundo sai ganhando, sabe? É uma sugestão, como eu falei, vindo de uma referência, mas se eu pudesse escolher, eu optaria por esse caminho. Sendo bem sincero, futebol é muito isso, né? Você entender caminhos, você escolher caminhos, mas, a vida é bonita, é bonita, é bonita. Valeu, rapaziada, tamo junto.